Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, as complicações cardíacas aumentam, minha gente. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e a incidência de problemas cardíacos durante o inverno aumenta em 25%, segundo a Associação Americana do Coração. Quando as temperaturas baixam, os casos de morte por infarto do miocárdio sobem para até 30% e a cada 10 graus a menos na temperatura, o risco de infarto cresce em 7%. Calma, fique tranquilo, não troque de canal. Para entender e para conversar melhor sobre isso, nós vamos convidar para entrar aqui na nossa sarinha da saúde, ela que é a nossa médica cardiologista, a doutora Érica Olivier. Doutora Érica, bem-vinda, boa noite. Sinta-se abraçadíssima, viu? Um abraço a sério de trincar costela, tá? Bem-vinda, doutora. Boa noite, Frei. Boa noite a todos. Que maravilha. Obrigada. Que alegria recebê-la aqui. A senhora já é de carteirinha do Saúde e Fé, viu? É uma alegria estar aqui. E minha amiga pessoal, viu? Obrigada, Frei. E eu também. Ô, doutora, nossa, inverno e coração não casam muito bem, doutora? Não. O que está acontecendo? Embora seja essa estação que a gente tenta se aconchegar, ficar quentinho, gostosinho, né, Frei? Mas para o coração traz consequências que às vezes podem ser terríveis. Doutora, amanhã é dia dos namorados, a gente é Santo Antônio, dia dos namorados. Ou seja, é o momento que o coração fica mais aquecido. Mas tem coisas que a gente pode fazer para cuidar, para evitar. Então vamos conversar sobre isso? Vamos. Doutora, por favor. Obrigada. Minha gente querida, a super doutora Érica já está aqui, nossa queridíssima amiga, nossa médica cardiologista, que já esteve aqui, já falou sobre Macapá, já falou tantos programas, enfim, é só entrar no YouTube, procurar Saúde e Fé, doutora Érica, você vê a quantidade de temas do coração com aquela maestria que só ela sabe falar. Doutora, por que que o inverno, ele é uma situação tão gostosa do ano, etc., a gente fica mais agazadinho? Por que que prejudica o coração? O que tem a ver? Então, no inverno, o freio acontece... Congela o sangue, é? Não, não. No inverno acontece um fenômeno que se chama vasoconstrição, que é as artérias, elas ficam todas mais apertadinhas. Só que com isso aumenta a pressão arterial, que é um fator de risco para o infarto. A quantidade de oxigênio que a gente vai entregar para o músculo do coração vai ser menor, porque essas artérias vão estar mais vasoconstritas, vão estar mais apertadas. Então, a diferença de oferta e de demanda, ela vai acontecer. Então, pode ocasionar as consequências que são, por exemplo, o infarto, o acidente vascular cerebral, tudo isso pode acontecer com o frio. Nós estamos vivendo esse período de pandemia, doutora, que a gente, a literatura tem mostrado que usando a máscara, a gente tem menos problemas respiratórios, né? Ou seja, porque protege, enfim, purifica um pouco o ar. E com a máscara também, principalmente aquela pessoa que vai fazer exercício, correr, correr com máscara, enfim, tende a ter uma maior, um pouquinho, um pouquinho só, de dificuldade na respiração. Isso também prejudica nesta época? Então, eu não acho que a máscara atrapalhe tanto, Freio. Isso, algumas pessoas acabam deixando de fazer atividade física por causa disso. E aí, eu acho que é um grande problema, e principalmente no inverno, porque a atividade física, ela já é um super aliado do coração. Só que no inverno, mais ainda. Então, mesmo incomodando um pouco, tem que fazer, sabe? Usar máscaras, às vezes, que ventilem um pouco melhor, que a pessoa consiga respirar. Talvez não fazer tanto esforço, fazer um exercício um pouco mais moderado. Mas não deixar de usar. Mas não deixar de fazer e não deixar de usar a máscara. Isso, perfeito. Então, por mais que você ouça literaturas ou alguém, algum comentário, né? Alguma autoridade, olha, não use. Use, 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 use. Porque isso protege vidas. Se protege, você vai se proteger, proteger as pessoas que você ama. Então, use. Cuidado absoluto aí é fundamental. Então, peque pelo excesso, o excesso de cuidados, porque é a saúde que vale a pena. Doutora, muitas pessoas também nesse período do ano, doenças respiratórias, aliás, vai ser o tema da semana que vem, a gente vai abordar. Mas, assim, eu quero adiantar uma pergunta para a doutora. Ou seja, muitas pessoas com problemas respiratórios usam alguns aparelhinhos, alguns vasos que permitem uma melhor respiração. Mas o uso abusivo e indiscriminado pode também prejudicar o coração disso, doutora? Pode prejudicar, porque na medida em que esses remédios, eles vão melhorar a respiração, o mecanismo de melhorar a respiração é o mesmo do inverno, é a vasoconstrição. Então, eles diminuem o calibre dos vasos e com isso oferecem menos oxigênio para o sistema circulatório. Vai aumentar a pressão, vai aumentar o trabalho do coração e tudo isso pode ser prejudicial. Então, tem que tomar cuidado. Tudo que é em excesso não vai bem, né? Como é que a gente começa a perceber que o coraçãozinho, ele está nesse inverno, está dando um sinalzinho? Opa! Que sinais que ele começa a dar, doutora? Ou é muito, assim, silenciosa a coisa? É, tem alguns sintomas que chamam a atenção. Cansaço excessivo, dor no peito, principalmente, né? Tontura, palpitação, são todos os sintomas de alerta das doenças cardiovasculares, edemas, inchaços nas pernas, né? Então, todos esses sintomas, coisas que estão diferentes, que a gente não tinha antes, a gente tem que prestar atenção. Principalmente aquelas pessoas que já têm algum fator de risco para ter doença cardiovascular, para ter um infarto. Então, tem que tomar cuidado com esses sintomas de alerta. Do tipo assim, dois pontos, Frei Rinaldo, né? Dois pontos, Frei Rinaldo. O pai faleceu com 56 anos, do coração, dois pontos, Frei Rinaldo. Cuide-se, eu estou me cuidando, doutora, assim, eu faço todos os anos, pelo menos duas vezes por ano, um check-up aí do coraçãozinho, doutora. Sabe o que acontece também nesse inverno que eu percebo, Frei, com o frio, muitas desmarcações de consultas e de exames. Sério, doutora? Muitas. As pessoas, por causa do frio, às vezes está chovendo um pouquinho, não querem sair de casa. Frio ou medo da pandemia? Não. Também? Eu acho que, mas assim, não é só na pandemia, eu percebia isso nos outros anos também. No frio, as pessoas tendem a ir menos às consultas, a fazer menos dos seus exames e isso é um erro. A gente não pode deixar para depois o que está programado para ser feito naquele momento. Eu não vou no cardiologista no frio, ele vai mandar fazer um exame ergométrico, correr naquela esteira, mas não. Aí gostoso, aí esquenta, é bom, a gente precisa aquecer o corpo. Ou seja, mas é um tipo de mentalidade que às vezes... É, eu acho que, não sei, dá aquela preguicinha, está frio, não quer sair de casa, eu vou outro dia. E isso traz dois problemas, na minha opinião. Primeiro deles é que a pessoa deixa de se cuidar, deixa de dar oportunidade para a gente também de cuidar. E outra, que ela toma às vezes o lugar de outra pessoa que poderia ter ido. Então a desmarcação de uma consulta, de um exame nessa época é muito ruim, as pessoas não devem fazer isso. Gente, nós estamos ao vivo aqui, se tem alguma cardiologista nesse planeta que entende, está aqui hoje. É a sua oportunidade, você está acompanhando o Saúde e Fé. O telefone é o 0300-210-12110. Fique à vontade de você ligar. Quer mandar sua pergunta pelo WhatsApp, quer mandar um vídeo também pelo WhatsApp, a gente recebe, a gente acolhe. São várias formas de você interagir e participar do programa. Hoje é que aproveitando que é justamente, estamos vivendo esse período, as temperaturas estão baixando, a gente tem esse quadro estatístico, isso que não foi inventado, isso é a constatação, que durante o inverno aumenta a incidência de problemas cardíacos. Então quer entender, quer participar, tem alguma pergunta, você conhece alguém, enfim, tem algum sintoma diferente? Por favor, fique à vontade de você participar ao vivo conosco, tirando, dirimindo todas as dúvidas aí que você tem. Então fique à vontade com o coração e o diretor vai me avisar. Quando tiver telefone, o diretor pode avisar que a gente aqui dá a vez em voz para você também participar, viu? E, ô doutora, eu lembro que a senhora esteve aqui várias vezes, assim, uma das vezes me marcou tanto, assim, a senhora insistiu tanto que as pessoas, elas tinham que, as escolas, as entidades, a senhora falou da ressuscitação cardíaca. Uma pessoa que está tendo um episódio, um episódio cardíaco em casa, qual é a orientação? Uma pessoa que está reclamando, está se queixando que está com uma dor no peito, uma dor intensa. O que que, qual é a reação de quem está em casa, doutora? É, eu acho que quem está em casa tem que prestar muita atenção nesse tipo de situação, porque pode ser uma situação grave, né? Se houver tempo hábil, levar essa pessoa até um atendimento de urgência. Se não, ligar para um serviço de atendimento rápido, do tipo SAMU, do tipo os bombeiros, mas que para essa pessoa seja atendida rapidamente. A dor no peito, ela é mais comum nos homens, mas a gente tem que lembrar também que as mulheres e os idosos, às vezes, infartam com falta de ar. Então, eu acho que são dois sintomas muito importantes que devem chamar a atenção. Dor no peito, falta de ar, uma falta de ar repentina, uma coisa súbita, e isso deve chamar a atenção, essa pessoa deve procurar um atendimento. Não ficar em casa com medo do Covid. Hoje, os hospitais, eles estão preparados para atender os pacientes com Covid e para atender os pacientes com as outras doenças, porque elas não pararam. As doenças cardiovasculares não pararam. E a estatística que o senhor mostrou é essa mesmo, 25% de aumento no frio. Quanto mais frio, maior o risco. Então, essas pessoas devem procurar atendimento. E eu digo isso com propriedade porque, as duas semanas atrás, eu fiz um exame ergométrico, eu fiz um exame, como é que é o outro? O ecocardiograma. O ecocardiograma eu fiz, ou seja, com aquela segurança, com aquela tranquilidade, enfim, mesmo em termos de pandemia. Então, temos, principalmente se você tem um quadro, alguém da família que teve uma linha mais direta, é fundamental procurar, doutora. É, porque a gente tem os fatores próprios, né? Da pessoa, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, mas não há dúvida de que o componente genético, ele também traz risco para a pessoa que tem, algum membro na sua família que já teve um evento desses. A gente sempre leva isso em conta. A partir de você fazer mais predisposição dos homens, enfim, mas tem uma faixa etária nos homens que tem que ficar mais atentos, ou pode ser de um adolescente até um idoso? É, hoje a gente, infelizmente, tem visto infarto em pessoas cada vez mais jovens, mas a idade crítica são 45 anos. Homens, acima de 45 anos, e mulheres pós-menopausa, porque a gente perde um pouco da proteção, um pouco não, até muito, que os hormônios trazem para a gente, né? Então, essas idades são bem críticas. A senhora trouxe uns slides, os fatores de risco da doença, a gente vai projetar, eu vou pedir para a senhora ficar de pé, doutora, acho que ajuda bastante, pode ficar aqui à vontade, doutora. Isso, dê essa aula para nós agora. Não, aqui eu quis demonstrar os fatores de risco das doenças cardiovasculares que a gente deve se atentar. Então, a hipertensão é um deles, né? Existem várias formas... Hipertensão é a pressão alta? Hipertensão arterial, a pressão alta. E existem várias formas da gente cuidar dessa hipertensão, né? Então, a gente deve ficar muito atento a ela, não é só remédio, né? A gente deve também se preocupar com a nossa alimentação, com a atividade física. Aliás, freio todos esses fatores aqui, a gente consegue controlar quase que da mesma maneira. A gente tem também o diabetes, né? E eu sempre falo para os meus pacientes diabéticos, olha, encarem um potezinho lá de açúcar, comam veneno, não comam, nem que seja só um pouquinho, vai fazer mal, né? Então, tomar muito cuidado. A deslipidemia, que é o excesso... Esse diabetes mellitus, desculpa, doutora, é aquela que não é o tipo 1, é, nesse caso, o tipo 2, porque hábitos errados, é isso? Isso, o que vem não é um diabetes genético, é um diabetes adquirido ao longo da vida, por obesidade, por alimentação inadequada, excesso de doce, carboidratos, né? A deslipidemia, que é o excesso de gordura no sangue, né? É aquela barriguinha salientinha, doutora, assim, né? É, o pior que é a barriguinha salientinha é essa gordurinha que está dentro da artéria. Essa que é, porque tem magrinho também com colesterol alto, né? O tabagismo, que hoje já é reconhecido como um grande fator de risco de todas as doenças, né, Frey? Não só as doenças cardiovasculares, câncer, uma série de situações. Ok, tem próximo aí? Aqui, a gente se lembrar daqueles outros fatores de risco que não são as doenças, né? Mas o sedentarismo, aquela pessoa que não faz atividade física, isso é muito... Eu conheço quatro, lá em casa eu tenho quatro. Você anda no sofá, lá... Ah, não pode, não pode. Ainda mais com o advento do controle remoto, né? Nem para trocar o canal, né, Frey? A dieta, e agora no frio, Frey, a gente tem a tendência de comer uma comidinha, né? Mais calorosa. Mais gordurosa, mais calórica, mas é um erro. Olha só. Caldinhos são nutritivos e leves. A obesidade, né, que é a consequência desses dois, né? O estresse, existem muitas maneiras de a gente driblar o estresse, porque a vida é estressante. O estresse, nesse caso, assim, doutor, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, e nesse tempo de pandemia, essa crise de ansiedade, a somatização de muitos problemas, ela carrega em si, isso pode desencadecer um estupim, aí uma bomba relógio, doutor? Frey, antes de ontem, paciente meu teve um infarto, depois de uma crise de estresse. Tá super grave no hospital, acontece. Puxa. E por causa de uma notícia ruim, que viu na televisão, entrou em crise de pânico, ficou... E infartou. Olha só. Então, assim, o estresse é um grande problema, né? A somatização, porque você tá... A gente precisa saber lidar com isso. O problema a gente tem. Viver bem, é ainda melhor a resposta, doutor. É. E o etilismo, né? Excesso de álcool pode levar a uma série de problemas, até essa vasoconstrição, também outros problemas, uma doença no músculo do coração, que é a miocardipatia alcoólica. Então, assim, tudo isso vai prejudicar, realmente, a nossa saúde cardiovascular. Tem mais fotos aí? Temos. Tem mais... Ah, aqui o que a gente pode fazer, né, Frey? Ah, entendi. Já é um pouco a solução aí, né? Que a gente tá puxando a orelha de todo mundo sem dizer o que fazer, né? Não, exato, né? Então, a gente tem que se aquecer. Mas agora vamos apresentar, também, algumas coisas boas. A lição de casa que a gente pode fazer pra prevenir, pra salvar o nosso coraçãozinho. A aula é sua, doutora? É isso mesmo, Frey. A gente precisa, também, ajudar com as soluções, né? Então, as medidas de proteção cardiovascular no inverno, a primeira delas é a gente procurar manter o nosso corpo aquecido. Então, toca, luva, cachecol... Máscara sempre. Máscara sempre. Ó, a nossa modelo tá de máscara. É muito importante pra que não haja aquela vasoconstrição que a gente conversou, né? Então, pra não elevar a nossa pressão arterial e pra gente cuidar melhor da saúde cardiovascular. Uma coisa que a gente esquece muito no inverno e que é extremamente importante pro nosso corpo é beber água. Hidratar, sim. Então, a gente esquece de beber água. Isso é uma coisa que não deve acontecer no inverno. Então, a gente deve manter o nosso corpo hidratado. As nossas células, 70% delas é formada de água. Então, a gente deve manter a ingesta de água. Atividade física. Essa vai aquecer o nosso corpo, vai ajudar a controlar todos os fatores de risco, vai ajudar a gente a dormir melhor, vai ajudar a gente a ficar mais tranquilo, né? Ainda mais nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo. Tem algum horário do dia melhor ou vai depender do que a pessoa pode, doutora? É, eu sempre costumo dizer que o melhor horário pra fazer atividade física é aquele que você consegue. Ok. Porque se a gente coloca esse... Não, faça de manhã. Mas de manhã a pessoa não pode, né? Então, ela só pode à noite. Aí ela já vai ficar meio desanimada. Então, faça o horário que você puder. E eu quero dizer pra vocês que eu sigo a doutora Erika no Instagram, ela tem cada exercício lá, gente. Ela tem aquele ponta cabeça, isso aqui, isso aqui. Não são aqueles exercícios que ela tá falando, não são aqueles exercícios... Ainda não, né? Mas esse do dia a dia, uma caminhadinha, corridinha, faz bem, né? Mas lá tem sugestão de uns exercícios fáceis também. Alimentação, Frey. Então, assim, às vezes a gente pensa numa comidinha calórica quente, mas se a gente pensar numa sopa, uma sopa de legumes, ela é leve, ela vai aquecer o nosso corpo e vai trazer pra gente todos os nutrientes que a gente precisa, todas as vitaminas que a gente precisa. Então, não tem porquê não comer frutas, verduras, legumes porque tá frio, né? Então, tem muita gente que fala, mas come salada no inverno, mas a gente pode comer outras coisas dentro dos legumes, das verduras, né? Então, usar a criatividade. Ô, doutor, eu tenho um time lá em casa que quando chega no sábado gosta de assistir um filme, coitado, trabalharam a semana inteira, estudaram a semana inteira, de repente ele diz assim, Frey, compra uma batatinha, uma pipoca, eu posso comprar ou eu vou trocar por uma sopinha de legumes, doutora? Ah, pipoca ok, hein? Pipoca pode. Pipoca pode? Pode. Ih, doutor, não fala isso, olha lá. Pipoca pode. A batatinha que eu não aconselho muito. Tá bom, já gerou economia aqui. O que mais, doutora? Vamos lá. O que a gente tinha conversado um pouquinho antes, né? Não deixar de ir na sua consulta médica e fazer os seus exames e também, Frey, fazer o uso regular da medicação. Sempre com indicação médica. Se a gente prescreve de 12 em 12 horas, é de 12 em 12 horas. E 5 dias, são 5 dias. 5 dias. Então, assim, seguir aquilo que a gente está falando, porque a gente estudou para aquilo, a gente se esforça para aquilo. Então, assim, eu falo para os meus pacientes, eu faço a minha parte. Então, você tem que fazer a sua, né? E tomar o remédio faz parte de fazer a parte. Não é porque no terceiro dia, se o médico prescreveu os 5 dias, no terceiro dia eu já estou bem, então já for tirando o remédio. Não, tem que completar o ciclo. Isso, exatamente. Do jeito que a gente prescreve. Tem mais uma aí, doutora. E o que evitar no inverno, que é o que a gente já conversou. As comidinhas gordas, né? O excesso de álcool, o sedentarismo. Então, eu acho que não é porque está frio que a gente pode comer qualquer coisa. Não é porque está frio que a gente não vai se exercitar. Então, eu acho que tudo isso, Frey, ajuda a gente a cuidar do nosso coração. Parecem coisas simples, né? Mas é bom recapitular, rever, repetir. É como a lição de uma mãe para criança. Você tem que falar mil vezes para que entre uma, né, doutora? Doutora, por favor, sente-se. E o diretor falou que tem ligação. Tem ligação, o telefone mais amado desse país já está funcionando. 0-300-210-1210. Alô, boa noite. Boa noite, dona Hilda. Oi, Frey, boa noite. Boa noite, bem-vinda. A senhora fala de onde, querida? Eu falo de Pico Iba, São Paulo. Cara Pico Iba, São Paulo, bem-vinda. Está se cuidando, dona Hilda? Está se cuidando? Eu estou me cuidando. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. O programa de você, tá? Que Deus abençoe a senhora. E a senhora está acompanhando... Oi. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Pois não. Eu tenho já pressão alta, né? Eu controlo com medicamento. E eu tive Covid em janeiro, já tem cinco meses, né? Fiquei cinco dias internada, com 50% do meu pulmão, mas eu não fiquei incubada, não fiquei ruim, não tive falta de ar e nada, graças a Deus. Então, como a doutora, eu não consegui passar ainda no cardiologista. Como a doutora falou de palpitação, de um mês para cá, eu estou sentindo assim, à noite, quando eu me deito, o meu coração bate um pouco mais forte, que me incomoda. Eu até perco o sono, preocupada. Como ela falou de palpitação, aí o Brian me deu, sabe que é isso que eu tenho, né? Aí eu falei, deixa eu ligar, vou ter a pergunta para a doutora, até eu passar num cardiologista, que eu não fui ainda, né? Será que é perigoso isso, doutor? Ô, dona Hilda, que idade que a senhora tem? Me desculpe a pergunta, até mesmo para ajudar a resposta aqui da doutora. Que idade a senhora tem? Meia a oito. Meia a oito, é nova ainda, tem mais uns 30 anos pela frente aí, tá bom, né? Ou vai ouvir no conforto da sua casa a resposta aqui da doutora Érica, viu? Dona Hilda. Oi, dona Hilda, boa noite. Então, é a senhora hipertensa, né? E a hipertensão, ela é um fator de risco para o surgimento de algumas arritmias. Então, não é para deixar a senhora preocupada, mas eu acho realmente que a senhora precisa avaliar. Pode ser só também que a senhora esteja um pouco mais preocupada nesse momento e, aliás, lamento pelo Covid, mas que bom que a senhora se recuperou, né? Eu acho que vale a pena realmente a senhora investigar esse sintoma, pode não ser nada, mas é um sintoma que a gente tem que avaliar, principalmente que a senhora tem hipertensão e a idade acima de 60 anos, que começam a surgir algumas arritmias relacionadas à idade. Vale a pena, sim, a senhora marcar uma consulta. Vai, dona Hilda, com cuidado, viu? E o diretor já me assinou que tem outra ligação, tem outra pessoa esperando, sim. Vamos atender. Alô, boa noite, dona Ana Lúcia. Boa noite, Freire. Que Deus abençoe, bem-vinda, querida. A senhora fala de onde? Eu falo de Salvador, Bahia. Oh, que maravilha, viu? Que Deus abençoe, bem-vinda aí. Ao senhor também, que Deus abençoe. E a senhora está se cuidando bastante, dona Ana Lúcia? Estou, graças a Deus estou. E a senhora está acompanhando o Saúde e Fé, com muito carinho. Estou acompanhando, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Pois não. Olá, doutora, eu convivo com minha mãe, ela tem 88 anos, e ela já é cardíaca. E, muitas vezes, ela se encontra da bola, isso faz parte do coração. Muito bem, dona Lúcia, obrigado pela participação. E vai ouvir aí no conforto da sua casa a resposta da doutora Érica, viu? Oi, dona Ana Lúcia, tudo bem? Sutaquinho bom, né? Sutaquinho baiano. Muito bom. Olha, é muito difícil eu dar essa opinião para a senhora. Geralmente, as doenças cardiovasculares não levam a esse tipo de manifestação. Então, não sei se sua mãe já tem um neurologista que acompanha. Talvez valesse mais a pena a avaliação de um neurologista ou um geriatra, nesse momento, né? Que é uma pessoa que tem uma visão mais global. Mas eu não acredito que tenha nenhuma relação com doença cardiovascular, mas precisa dar uma olhada, tá bom? Muito bem, como vale a pena participar. E se você tem outra pergunta, o assunto de hoje é vamos cuidar do coração nesse período de inverno, onde a temperatura pode prejudicar, principalmente se a pessoa já tem algum quadro, algumas predisposições, viu? O diretor já me assinou que tem perguntas pelo WhatsApp. Aqui você tem participação, você tem vez aqui. O seu Bened... Aliás, agora é Maria Aparecida de Cocalina, é isso? Cocalina, Mato Grosso. Muito obrigado, dona Maria Aparecida. Boa noite, Frei, doutora Érica. Ansiedade pode gerar problemas no coração? Pergunta a nossa amiga Maria Aparecida, doutora. Oi, dona Maria Aparecida. O problema da ansiedade, ela não vai necessariamente gerar problemas no coração, mas aquelas pessoas que já têm algum problema no coração, a ansiedade pode levar a, por exemplo, a ruptura das placas de gordura que tem dentro da artéria e até precipitar um infarto. Pode levar a quadros de palpitação, pode levar a uma série de problemas relacionados à doença do coração. Então, a ansiedade hoje, ela é um problema sério de saúde. Existem várias maneiras da gente tratar a ansiedade, não só com medicamentos, mas passa também por avaliação psicológica, atividade física, coisas recreativas, fé em Deus, então tudo isso eu acho que precisa ser avaliado para evitar que se tenham complicações mais graves. Doutora Érica, no inverno a gente tende a tomar coisas mais quentes, chás, né? Chás, tem algum chá que não é recomendado porque acelera o coração da palpitação, da tacadia e pi? Que orientação com essas bebidas mais quentes, saudáveis, naturais, é claro? O senhor sabe que eu estava vendo essa questão de chá, né? Porque isso é uma coisa que me perguntam muito, chás, os caldinhos, né? Existem alguns chás que eles têm realmente um poder de desobstrução das vias aéreas, um poder calmante e outros que são mais excitatórios, né? Como os chás que contêm cafeína. Então, como os chás pretos, o chá mate, esses eu acho que a gente deve evitar. Mas um chá de camomila, eu gosto muito de um chá de frutas vermelhas, bem quentinho, né? Chá de hortelã, então assim... E café? Café, tem gente que está com uma garrafa do lado o tempo todo, né? Ai, Frey, eu sou louca com café. O café, existe um mito muito grande em torno do café. É claro que tudo que é em excesso vai realmente fazer mal. Mas o café não é um grande vilão, assim. Eu acho que a gente tem outros vilões maiores. Entendi. A doutora mais pergunta agora se é o Benedito de São José dos Campos, a nossa cidade, doutora. Obrigado, Benedito. Deus abençoe a sua participação aqui com muito carinho, viu? O soluço ou suspirar buscando o ar é consequência da arritmia? Você está lá... De repente, do nada, você está aquela suspirada assim. É uma arritmia que está instalada aí, doutora? Olha, eu recebo essa pergunta com muita frequência, né? Então, a gente chama de dispineia suspirante. Aquela puxadinha de ar do nada, né? Isso é mais relacionado à ansiedade. Mas é claro que diante de um sintoma importante como o soluço, muitas coisas têm que ser investigadas diante de um soluço. Então, eu não posso dizer que não é, mas na maioria das vezes, não. Precisa investigar um pouco melhor, seu Benedito. Doutora, a pessoa que de repente está sentada, está deitada e de repente levanta de supetão com rapidez, enfim, e se sente um pouco tonta, tem que segurar para... tenta escurecer alguma coisa. Isso é coração também ou não? Ou oxigenação? Isso se chama hipotensão ortostática. Isso é um mecanismo do nosso corpo quando a gente levanta muito depressa. Então, a pressão arterial, ela cai quando a gente levanta. O corpo não consegue rapidamente estabilizar essa pressão. E isso acontece quando a pessoa é cada vez mais idosa. O uso de alguns medicamentos podem provocar isso, como os diuréticos, os vasodilatadores, remédios para próstata. E a desidratação também é um fator muito importante que pode levar à hipotensão ortostática. Entre outras coisas, mas basicamente... A pessoa reclama, doutora, que de repente ela pode até cair, tem que segurar em alguém, alguma coisa, para não cair, porque vem aquela sensação de que está desmaiando ali. É, eu tenho pacientes que caem, 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 batem a cabeça e assim, se machucam seriamente. Então, o ideal é levantar devagarinho. Devagar e identificar isso. A gente faz um teste muito simples no consultório, que é medir a pressão da pessoa deitada e em pé e observar o quanto de queda tem nessa pressão para fazer esse diagnóstico. E aí dá toda essa orientação. Aumentar a ingesta de líquidos, fazer exercício de fortalecimento de membro inferior para melhorar o retorno venoso. Aquele exercício assim, né? Para panturrilha, esse é ótimo. Evitar alguns tipos de medicamentos que podem prejudicar a pressão nesse momento, essa levantar, deitar e levantar. E em casos mais sérios, tem que realmente passar por uma investigação. O médico especialista... É, o médico especialista em arritmia geralmente é quem trata disso, porque pode ser uma manifestação grave de uma doença que se chama desautonomia, que é um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, que regula a pressão e batimentos cardíacos. Olha que interessante. Então, é importante. O Marcos de Hortolândia, São Paulo. Hortolândia é uma cidade linda, muitas flores. Meu Deus do céu, conheço aquela cidade, viu? Obrigado, Marcos, por representar a cidade, viu? Eu tenho facilidade de engordar, corro risco de doenças cardíacas. É a primeira vez que estou assistindo e estou amando. Obrigado, Marcos. Bem-vindo a toda sexta-feira, viu, Marcos? Aí, doutora. É isso aí. Tenho facilidade de engordar, corro risco de doenças cardíacas. É um daqueles quadrinhos que a doutora pintou aí, doutora. É, é isso aí, Marcos. Então, controlar muito seriamente aí esse excesso de peso, né? Não deixar com que isso aconteça. E aí, é fechar a boca mesmo, gastar energia. Então, fazer atividade física. Claro que para fazer uma atividade física, o ideal é que você primeiro passe por um cardiologista para ver se está tudo bem com você, o que você pode fazer, que tipo de exercício. Mas é controlar mesmo a boca, evitar de comer comidas gordurosas, muito calóricas. E gastar, fazer atividade física para que você não fique realmente com excesso. Porque isso é um fator de risco cardiovascular muito importante. Muito bem. A dona Mercês acompanhando também o programa. Um beijo para a senhora, dona Mercês. Ela fez a seguinte pergunta. Quais são os sintomas de infarto e também de derrame? Pergunta a nossa amiga dona Mercês, doutora. Oi, dona Mercês. Muito boa pergunta. Então, assim, eu estava explicando um pouquinho antes. O infarto, ele provoca dor no peito. Mais nos homens do que nas mulheres e do que nas pessoas idosas. Mas, basicamente, é uma dor em aperto. Essa dor pode se irradiar para as costas, para a mandíbula, para o braço. Pode estar associado a suor, a um calor, a enjoo. Então, todos esses sintomas e, principalmente, uma dor que não passa. É aquela dor que está incomodando, que está apertando e nas pessoas que têm fatores de risco. O derrame, a gente tem que prestar muita atenção quando uma pessoa passa a não conseguir falar direito as palavras, perder força, cair do nada, ter a boca um pouquinho entortada. Então, isso são sinais que realmente podem nos chamar a atenção para que esteja acontecendo um derrame, o chamado AVC com essa pessoa. Certíssimo. E vamos para a ligação. Olha, está tocando o telefone. Alô, boa noite, seu Laudino. Boa noite, tudo bom, irmão? Melhor agora com a sua participação. O senhor fala de onde, seu Laudino? Está na dupla, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Deve estar frio aí, não? Está frio aí, não? Olha que maravilha. Muito bem-vindo aí. Pode mandar pinhão quente para nós aí, tá bom? Escuta aí, eu estou com um problema do quadro no coração, né? Então, qual é o seu problema? Qual é a sua dúvida? O quadro no coração, eu estou falando remédio cabelto. É perigo de fato ou não? Entendi, entendi. Então, está muito bem, seu Laudino. Fez a pergunta, vai ouvir aí no conforto da sua casa, bem agasalhadinho, a resposta da doutora Érica. Oi, seu Laudino, tudo bem? Pelo que eu entendi, o senhor está com coágulo no coração e está tomando xarelto, isso, né? Então, o coágulo no coração, ele pode se formar ou no átrio ou no ventrículo, que são as cavidades do coração. E o xarelto é um anticoagulante que vai tentar dissolver esse coágulo para tratá-lo da melhor forma possível. Então, eu sugiro ao senhor que continue tomando essa medicação, fazendo acompanhamento com seu cardiologista para reavaliar a dose do medicamento e se esse coágulo está sendo resolvido. Essa é uma situação que requer bastante atenção, mas o senhor está tomando um medicamento que hoje é muito aceito na comunidade médica e que tem uma eficácia comprovada. Muito obrigado, seu Laudino. Está vendo, o senhor? Se você faz uso de medicamento, tome, mas sempre com acompanhamento do seu médico. Isso é fundamental. Salva vidas, viu, gente? E vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a doutora Érica. E o diretor já me falou que parece que tem telefone, diretor. Tem telefone, isso? Tem telefone. E quando tem telefone, a gente para de falar tudo aqui para atender. Alô, boa noite, seu Joaquim. Boa noite, senhor. Boa noite, Deus abençoe. Bem-vindo, viu, querido? O senhor fala de onde? Obrigado. Falo de Goiânia. De Goiânia, olha que maravilha. Distante na geografia, mas tão perto no coração, né, seu Joaquim? E está acompanhando... E o senhor está se cuidando, seu Joaquim? Está se cuidando? Olha, eu passei... Eu gostaria de fazer uma pergunta com a observação da profissional que está aí, né, cardiologista. Pois não. Porque no final do ano, né, eu passei por um processo muito doloroso, que foi o infarto. Então, e dois meses depois do infarto, que foi um infarto muito forte, né, tive que fazer uma cirurgia, tive 80% das veias principais entupidas. Então, dois meses depois dessa cirurgia que eu fiz, né, a geografia, eu tive o Covid. E fiquei com 38% dos pulmões comprometidos. Certo. Então, assim, eu não posso estar fazendo muito exercício porque eu jogava futebol e hoje eu tenho os joelhos meio estourados. E aí eu gostaria de saber da doutora qual o meio que seria mais fácil, né, de eu ter uma atividade que, de não correr tanto risco e questão da alimentação também. Não é? Muito obrigado, seu Joaquim. Muito obrigado. Se melhora para o senhor, continue se cuidando, pelo amor de Deus, aí se cuida bastante para viver longamente, viu? E fez a pergunta? Vai ouvir no conforto da sua casa a resposta, viu? Seu Joaquim, doutora. Seu Joaquim, então, boa noite. São duas situações realmente bem complicadas, né, o infarto que o senhor vivenciou e aí o Covid. Eu espero que o senhor se recupere o mais rápido possível. Tem muitos detalhes da sua situação que eu precisaria saber para falar sobre qualquer tipo de atividade física. Porque quando acontece um infarto, a gente precisa saber o quanto do músculo do coração foi afetado. Mesmo em corações em que o músculo é muito afetado, a atividade física, que nesse caso a gente chama de reabilitação cardíaca, ela é muito bem-vinda e ela melhora muito o que a gente chama de prognóstico. Que é como essa doença vai se comportar ao longo do tempo. O resultado de tudo isso para o senhor. Então, precisaria de alguns detalhes para eu saber melhor como está a sua saúde cardiovascular para indicar exercícios. Mas, sem dúvida nenhuma, existem exercícios que o senhor pode fazer. Com o problema do joelho, às vezes a gente faz exercícios na água, exercícios de pilates, com bola, com alguns equipamentos que não vão forçar a sua articulação. Quanto à alimentação, é evitar realmente alimentos gordurosos, frituras, excessos, muito carboidrato, né, que são as massas, os açúcares. Evitar esse tipo de alimento, alimentos industrializados que contêm muito sódio, muito sal, né. Então, uma alimentação mais saudável. Eu costumo sempre dizer o seguinte, coma mais o alimento da feira e menos o alimento do supermercado. Então, se eu posso dar uma dica para o senhor sobre isso, seria isso no momento, tá bom? E passar no cardiologista, e passar no seu cardiologista. E passar no seu cardiologista, exatamente. Fazer esse acompanhamento de perto para ver qual exercício ele pode fazer, se a medicação está adequada. Então, acho que tudo isso faz parte aí da... Mas vai, seu Joaquim, parabéns aí pela iniciativa de querer fazer exercício, viu? Eu quero mandar um abraço, tem um pessoal que está acompanhando a gente também com muito carinho. O Super Will está acompanhando também. Ele já voltou de férias, diretor? Porque ele, o diretor e mais dois super produtores da casa saíram de férias. O diretor já voltou. O Will já voltou também, né, ele tá? Já voltou. Depois de três meses de férias, né, Will, né? Um grande abraço, Will. Deus abençoe, Will. Que maravilha. Doutora, tem mais ligação? Tem? Tem mais ligação, gente. Nós queremos atender com muito carinho. Boa noite, Juscelia. Bem-vinda. Bom, bem-vindo. Obrigada. Deus abençoe. A senhora tá falando de onde, dona Juscelia? Está de São Paulo, Campinas. De Campinas, que maravilha, que Deus abençoe. Tá se cuidando bastante, dona Juscelia? Tá se cuidando? Sim. Ah, que maravilha, viu? Tá acompanhando aí em Campinas o Saúde Ferre de Aparecida. Qual é a sua pergunta para a doutora Érica, Juscelia? Então, na verdade, a minha mãe, ela tem arritmia. A mãe? E ela constatou que tá com o coração grande, dilatado. Então, eu queria saber com a doutora o risco que tem desses dois tipos de arritmia. Coração dilatado. Doutora, o que é um coração... Obrigado, dona Juscelia. Um beijo para a senhora. Continue se cuidando, viu? E vai ouvir aí a resposta, a orientação da doutora Érica para a senhora e para a sua mãezinha. O que é um coração dilatado, doutora? Se é um coração grande, o que é? É quando as cavidades do coração, elas aumentam de tamanho. E nesse caso que ela comentou, é difícil, às vezes, da gente saber o que veio primeiro. Se foi a dilatação do coração que levou a arritmia ou se é a arritmia que tá levando a dilatação. Essa é uma situação que precisa tentar fazer essa diferenciação. Num coração dilatado, Juscelia, é muito importante todo o tratamento que tem de melhor de medicamentos e, na medida do possível, reverter essa arritmia, caso ela seja uma arritmia que dê para reverter. Porque quando você fala em arritmia, e essa é a minha especialidade, eu penso na quantidade de tipos de arritmia que a gente tem. Então, a arritmia, eu costumo dizer que é que nem corra. A gente tem um monte de corra, a gente tem um monte de arritmia. A gente tem arritmias ventriculares, arritmias atriais. Então, é importante identificar qual é o tipo de arritmia para que seja feito o melhor tratamento, tanto para arritmia, quanto para essa dilatação do coração. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma situação delicada e tem que ser bem vista, tem que ser bem acompanhada. Então, tem que ir uma visitinha novamente no cardiologista, contando essa realidade, vai ajudar bastante. Sim. Está vendo como vale a pena a gente perguntar, interagir conosco. Temos mais perguntas, diretor? Temos mais WhatsApp aqui, porque a gente quer abarcar o máximo de informações. Aproveitar a doutora Érica aqui com muito carinho. Chegou, né? O nome dela é Gratidão? Olha só. Ou é uma atitude ou é um nome. Então, se for atitude, parabéns, se for um nome, melhor ainda. Viu? Boa noite, Frey, doutora. Quem tem algum problema de coração como taquicardíaco? Pode ter filhos? Pergunta a nossa amiga. Gratidão. Codinome, Gratidão. Taquicardia. Coração acelerado. É. Oi, Gratidão. Gostei do nome, né? Assim, é tão fofo. É legal. Então, a taquicardia depende do tipo da taquicardia, né? Se for uma taquicardia supraventricular, tem algumas taquicardias que são curáveis, né? Se for uma taquicardia ventricular com coração normal, também é curável. Então, o fato só da... Porque taquicardia é o coração acelerado. O fato do coração ser acelerado, também tem que ver qual é o tipo de taquicardia. Dependendo do tipo de taquicardia, ela até poderia engravidar, sim, sem o menor problema, faria um acompanhamento. Eu acompanho várias grávidas com palpitação, com episódios realmente de arritmia, e acaba que vai tudo bem. Mas tem que identificar certinho que taquicardia é essa. Ou seja, quando a gente está fazendo exercício, correndo, o nosso coração tende a disparar, porque é normal que ele está exigindo um pouco mais. Mas, assim, a taquicardia acontece quando a pessoa está do nada, aquele episódio de o coração dispara do nada, doutora? Então, tem as taquicardias que o coração dispara do nada, mas tem aquelas taquicardias que o paciente, às vezes, fica mais de 50% do dia sentindo aquela taquicardia. Então, depende muito de qual tipo é, em qual local do coração ela está nascendo, se é no átrio, se é no ventrículo, né? Que repercussão que ela está tendo para esse coração, se existe alguma outra causa fora do coração. Porque tem pessoas que têm taquicardia e tem problema na tireoide. A gente trata a tireoide, melhora a taquicardia. Então, tem que avaliar mesmo, caso a caso. Doutora Erika, inverno está aí, coração também a gente tem que cuidar. A dica, a dica de uma super cardiologista para a gente passar essa estação com o coração batendo no compasso do amor, doutora. Atividade física. Se eu puder resumir, Frey, eu acho que hoje a atividade física é remédio. Então, assim, é uma forma... Não necessariamente plantar bataneira. Não necessariamente, mesmo porque tem algumas condições no coração que não pode ficar de ponta cabeça. Mas eu acho que a atividade física, ela traz muitos benefícios, tanto do ponto de vista de prevenção quanto de tratamento. Então, a atividade física hoje é uma chave muito importante no tratamento das doenças cardiovasculares. Amar bastante e ser feliz, né? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Erika Oliveira, nossa médica cardiologista. Quem quiser entrar em contato, o telefone está aparecendo aí, 12-391-9903 e também 12-991-399241. E o Instagram é... Arroba... Ritmo-xecchi. Ritmo-xecchi, né? Ritmo-xecchi, tá?